A PC Filmes do Brasil apresenta Jackson Fire. Episódio de hoje, a corrida de canção brasileira Cinecast. Rio de Janeiro e São Paulo. Vamos, pai seu amor, vamos! E eles estão na volta da grande curva, pescoço com pescoço. Agora, Michael Jackson montando o pai seu livro. Eu sabia que vocês eram os cumpadros. Nenhum deles presta, é verdade. Mas agora vocês vão ver. Tem que ser uma coisa para eles não poderem cantar, compreendeu? Assim, o cavalo deles não corre e eu, então, vou poder ganhar a corrida. Pode deixar comigo. Eu vou lançar a maldição. Afaste-se. Jumbo Jim e Jumbo Jazz. Para cima do Jackson Five. Jackson Five. Eu quero que eles fiquem... O que é o cara? Está sentindo alguma coisa? O que é o cara? Está sentindo alguma coisa?